Viva Corinthians! Quanto você acha que será o placer? Eu acho que só para começar vai ser 5 a 0. 5 a 0? Viva Corinthians! Três gols do Neymar, um do Hulk e um do Davi Luiz. Como você acha que é o resultado? Sabe de nada, Inocente! A Akoleia! Qual é a Akoleia? Qual é a akoleia? Qual é já a coisa aqui? Qual é a coisa? Você vai perder? Ok, talvez você vai perder! Vamos lá! Fim da venda eve lá no entratado, só sem 5.000 troatas. mas aqui dizem que está na força porque 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente levar o Exa e meu, aqui no Brasil não vai ter pra mim Quem carrega esse caldeirinho aqui? Campeão! Exa! Campeonita! Brasil, dois cunhões! O sol está que arde e o ambiente está bom.